O que é isso? Um PVA? Um pastel de frango? A Copa de 70? O final da novela Filistampa? Carlitos Teves? Almôndegas? Não! Isso é conhecido como líquido amarelo quente que sai fluidos que matam água viva que grudou no seu pé no final de semana na praia ou para refrescar cabeças gritantes no deserto. E pra que serve? Isso serve para sair coisas amarelas quentes que matam fluidos de água viva que grudou no seu pé no final de semana ou para refrescar cabeças gritantes no deserto. Gente, como saber se isso é de homem ou de mulher? Simples! Você aperta e se fizer esta cara... É homem! Agora se fizer esta cara... É mulher! Agora se você apertar e fizer outra cara... É a presidente da república! E aí Vem cá! É bem-hum! É! E aí An Sabias CHRISTIVE